Ontem, quinta-feira, 14 de setembro, católicos e evangélicos manifestaram-se, cada um a seu modo, contra a decisão da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, de colocar em pauta, para a decisão dos ministros daquela corte, a questão do direito ao aborto. Nas casas legislativas brasileiras, as manifestações mais enfáticas foram as dos evangélicos, inclusive aqui no Ceará. Da parte dos católicos, a primeira manifestação pública foi da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, com a publicação de uma nota oficial. Além da nota oficial, o secretário geral da CNBB, Dom Ricardo Rupert, publicou um vídeo sobre o problema que é muito caro aos cristãos, com maior participação nos eventos de suas religiões.